Seu Agino, o senhor é um homem idoso e pelo que eu sei não tem uma saúde boa, eu soube mais cedo que o senhor tem diabetes, está sentado o dia inteiro sendo acusado de bandido, o senhor não é bandido, o senhor é um homem amado. E vou lhe lembrar uma coisa, metade do Brasil pensava e defendia o que o senhor pensava e defendia. O senhor estava defendendo propriedade, o senhor estava defendendo garantias de direitos, o senhor estava defendendo exatamente a proteção da vida, da família. O senhor pensava como metade da população brasileira que foram para as urnas e depositaram o voto nesse projeto. Mas eu vou lhe lembrar que tem um número muito grande que já está pensando igual o senhor, nós somos mais da metade hoje, isso com certeza. As pesquisas apontam isso, aqueles que caíram no canto da sereia já estão arrependidos. Então o senhor é amado, por maioria desse país, saiba disso, o senhor não vai sair dessa sessão menor do que o senhor entrou. O senhor é um grande homem, que Deus lhe abençoe. A CIDADE NO BRASILEI A CIDADE NO BRASILEI E aí